Olá. Olá, Relay. Olá, Relay. Olá, por favor, remove seus itens. Oh, meu Deus. Obrigado, Relay. O café, a sopa, a creme e a copa para o café. Não há nada mais. Não há nada mais. Está bem. Não, 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 Ibraham. Eles estão ligando. Então, vamos lá. Incrível. O nosso café foi incrível. Diga, obrigado, Relay. Obrigado, Relay. Você gostou de ajudar com alguma coisa? Não. Obrigado, Relay. Tchau, tchau. Tchau. Por que o robô se vai? Ele está indo para casa. Porque ele já trouxe as coisas que a gente pediu. Tchau, robô. Olha que legal. Que legal. Desculpa. Eu vou comprar um robô desse. Está aqui para o nosso quarto. Depois eu vou comprar um robô desse. Está certo. Você gostou do Relay trazendo as coisas para a gente? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.